E todos esses modelos de festa palanque tem até o tamanho 60. Então pra você que pensava que roupa de festa tinha que ser quadradona, não poderia ter uma cor viva? Que nada, aqui na palanque tem muita opção, né? Muita opção, tudo bem trabalhadinho, bem modelado. Você viu as peças lá, sofisticadas, pra você que vai pra uma festa tem peças também com strass. Aproveite, hein? Tudo em quatro vezes sem juros, no cartão de crédito ou então no cheque. Tá bom o preço, hein, Mônica? Tá ótimo. Aqui vamos conferir por 10 reais, gente. Tem calcinha, calcinha de renda e regata. Que tecido é esse? Crepe de malha. Uma delícia de tecido, tem lisa e tem estampada também. Estampada, tem tamanho 60. Muito bom. E aqui são as blusinhas mais trabalhadas, olha só essa com alcinha, detalhe de metal. Por quanto? E 60 reais. 17, tem essas opções de cores pra você escolher. E tem também a regata aqui, ó. Está deixando. Saindo por 17 reais. Você vai comprar também a blusinha Fru Fru por 17 reais. E aqui, na promoção, as bermudas, gorburão ou cóton. 18 reais também. Também 17. Tem um ótimo preço a palanque, viu, gente? E aqui, saia, essa de crepe com fenda. Tem a mini saia também de oxford. Qualquer peça aqui por quanto, Mônica? 19 reais. 19 reais. Tem as túnicas pra você compor o conjunto. Túnicas bordadas. Tem muita opção. Palanque, tamanhos grandes, do 48 ao 60. Segunda, sábado, das 9h18, rua Tuiuti, 2390, Tatuapé, telefone. 2934523. Rua Salete, 84 Santana. 2992176, pertinho do Metro Santana. Aproveite essa é a palanque, tamanhos grandes. Uma promoção excelente. Tchau. E aí Tchau.